Clube do Brega Clube do Brega Clube do Brega Clube do Brega Pra você dançar e curtir J.L. Marques Sorriso e inocente Amigo de Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha tegura Mas se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nessa canção Seria pouco pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você J.L. Marques E ferinha dos teclados É um piruzinho Tá solto meu patrão Segura Segura meu piru fera Eu tô querendo prender meu piru Ele não sabe o que tal da vizinha Quando eu levanto cadê meu piru Já se mandou ele não para aqui Esse piru Esse piru só me dá trabalho Pra levantar Só se fazer Gulu Então eu chamo a minha vizinha Vem me ajudar Pega o meu piru Pega o meu piru Pega o meu piru Pega o meu piru Faz culo pra mim O meu piru O meu piru tem um pato grande É pra você dançar É pra você dançar e curtir meu patrão J.L. Marques E ferinha dos teclados Arrochando pra você dançar É ao vivo Eita Jardim São Francisco Vamos que vamos Eu tô querendo prender meu piru Ele não sabe o que tal da vizinha Quando eu levanto cadê meu piru Já se mandou ele não para aqui Esse piru só me dá trabalho Pra levantar Só se fazer Gulu Então eu chamo a minha vizinha Vem me ajudar Pega o meu piru Ulululululule pega o meu piru Ululululule pega ele aí Ululululule pega o meu piru Ululululule faz culo pra mim Ulululule pega o meu piru Ulululule pega ele aí Ulululule pega o meu piru Ulululule faz culo pra mim É ao vivo Ei piru sunsonado Quem pega meu piru É pra você dançar e curtir meu patrão J.L. Marques e Ferinha dos Teclados Tom e Forró, J.L. Marques, pra você dançar e curtir Vem pisarinha, ô piseirão Eu tô chegando demais e eu tô botando é pra parar Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você dançar Tô chegando demais e eu tô botando é pra parar Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você suar Vem, 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 vem dançar, ó, ó Isso aqui tá muito bom, eu quero ver rochar o nó Vem, 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 vem dançar pisada Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Vem, 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 vem dançar, ó, ó Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Vem, 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 vem dançar pisada Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você suar Ô papai, come! J.L. Marques, pra você dançar e curtir Eu tô chegando demais e eu tô botando é pra parar Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você dançar Tô chegando demais e eu tô botando é pra parar Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Vem, 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 vem dançar, ó, ó Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você dançar Vem, 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 vem dançar pisada Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Vem, vem, vem dançar, ó, ó Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Vem, vem, vem dançar pisada Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Oi, com a mim, é a nova regala, vem, chobar o Marques O feiticeiro chegou pra hoje na festa, em J.L. Mac, feriando os teclados, arrochando o nó Segura meu pareia, vem dançar junto e misturado com J.L. Mac, feriando os teclados O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer Tenho queina durubu, tenho galinha pretinha, vou fazer uma mandanga, você vai ser toda minha Depois desse despacho você fica acorrentada, aí eu quero ver você louca, apaixonada O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer Saravá meu pai quer uma mandanga, eu digo burro, o santo dela é forte não gostar de qualquer um Depois desse feitiço eu não sou de brincadeira, eu vou dançar no corozão que essa mulher é a noite inteira O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na sua boca e você não vai esquecer Eita segura J.L. Marque Feria dos Teclados na produção é do meu patrão É sucesso Alô, tá aí, alô Salvador, alô Estado de Alagoas, ai, 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 meu patrão J.L. Marque Feria dos Teclados Saravá meu pai quer uma mandanga de budu, o santo dela é forte não gostar de qualquer um Depois desse feitiço eu não sou de brincadeira, eu vou dançar no corozão que essa mulher é a noite inteira O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na tua boca e você não vai esquecer O feiticeiro foi feitiço a você, vou beijar na sua boca e você não vai esquecer Segura meu patrão, é, mulher em mim não bota laço, vocês tem que fazer do mesmo jeito, hein É brincadeirinha, viva, feliz e com amor, segura Mas mulher em mim não bota laço não, hein Ai Minha mulher não gosta do que eu pratico, não tá achando bonito, não tá querendo me ver Eu vou dizer mulher em mim não bota laço, que eu nasci homem, sou macho até quando eu morrer Eu vou dizer mulher em mim não bota laço, que eu nasci homem, sou macho até quando eu morrer Disseram a ela que ela tá levando ponta, não é da sua conta, nem da conta de ninguém Deixa meu bem, que eu sei ajeitar ela, que eu não sei viver sem ela, nem ela sem eu também Disseram a ela que ela tá levando ponta, não é da sua conta, nem da conta de ninguém Deixa meu bem, que eu sei ajeitar ela, que eu não sei viver sem ela, nem ela sem eu também Deixa meu bem, eu sei ajeitar ela Que eu não sei viver sem ela, nem ela seu também Vai! É! Ô mulherzinha cruel Mas assim mesmo eu te amo demais Vai! Bota pra descer Vamos dançar até as horas com o J.L. Marques, hein? Mulher em mim não bota pra lá assim Minha mulher não gosta do que eu pratico Não tá achando bonito, não tá querendo me ver Eu vou dizer, mulher em mim não bota lasca Eu nasci homem sou macho até quando eu morrer Eu vou dizer, mulher em mim não bota lasca Eu nasci homem sou macho até quando eu morrer Disser a ela que ela tá levando conta Não é da sua conta, nem da conta de ninguém Deixa meu bem, eu sei ajeitar ela Que eu não sei viver sem ela, nem ela seu também Deixa meu bem, eu sei ajeitar ela Que eu não sei viver sem ela, nem ela seu também Disser a ela que ela está levando conta, não é da sua conta, nem da conta de ninguém Deixa meu bem, que eu sei ajeitar ela, que eu não sei viver sem ela, que ela sem eu também Deixa meu bem, que eu sei ajeitar ela, que eu não sei viver sem ela, nem ela sem eu também Bota a pardeça, meu patrão É J.L. Marques, é da pegada da pisada Segura É, estúdio Ademar É moral, bota pra descer Segura Eu tô botando, é bem no meio, hein Do Produções J.L. Marques, perendo os teclados Gravando ao vivo Segura Ademar, estúdio Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Eu tô botando, eu tô botando, é pra lascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Eu tô botando, eu tô botando, é pra lascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Isso aqui tá muito bom, eu quero ver bicho pegar Pega, 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 bota, bota pra mexer Pega, 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 bota, bota pra gerar Eu tô botando, eu tô botando aqui no meio Eu tô botando, eu tô botando, é pra lascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você dançar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Eu tô botando, eu tô botando, é pra lascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você suar Vai! Ei, tu tá aqui, eu boto bem no meio do forrozão, meu parelho Vamos chegar, chegando, JL Marques e feria dos teclados ao vivo Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Eu tô botando, eu tô botando, é pra lascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio, a pegada que é boa, eu quero ver bicho pegar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio, eu tô botando, eu tô botando, é pra nascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio, a pegada que é boa, eu quero ver você dançar Pega, 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 bota, bota pra mexer, pegada que é boa, eu quero ver bicho beber Pega, 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 bota, bota pra gerar, pegada que é boa, eu quero ver você suar Pega, 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 bota a porta pra mexer Pegada que é boa, eu quero ver bicho beber Pega, 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 bota a porta pra gerar Pegada que é boa, eu quero ver você dançar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Eu tô botando, eu tô botando, é pra lascar Eu tô botando, eu tô botando, é bem no meio Pegada que é boa, eu quero ver bicho pegar É pra você dançar e curtir Vem mais sucesso JL Marques pra você dançar e curtir Essa é pra você relembrar e segur Esse sim é moral Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Eu posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode encontrar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar E não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Essa é pra você relembrar meu patrão Segura Você pode encontrar um milhão de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim E quando o outro te tocar Na hora você pode se entregar E não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eita, segura Vai Gravações Originais Chorou Simbora meu patrão Jobele Marques Ô mulher bandida Agora eu tô com o outro, hein É, simbora Te dei meu coração Já não dei carta Mandei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Me declaro em troca Você só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Então basta nisso de uma vez por todas Por favor não brinque Já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me pertencia Dava amor Falei que não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Vai Uh Simbora papai Uh Te dei meu coração Já mandei carta Mandei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Me declaro em troca Você só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Então basta nisso de uma vez por todas Por favor não brinque Já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me pertencia Dava amor Alegre não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Tchururu Vai quebra a cara Meu patrão Eu resolvi parar Dá um basta disso De uma vez por todas Por favor não brinque Já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou E quando me pertencia Dava amor Alegre não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Tchururu Tchuru Pagou pra ver Quebrou a cara Tchururu Tchuru Pagou pra ver Quebrou a cara Tchururu 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 Traz-te e volta ela pra mim, não me faz sofrer assim, arranca esta dor do meu peito Será que já me esqueceu, ou vive assim como eu, sofrendo assim desse jeito? Traz-te e volta ela pra mim, não me faz sofrer assim, arranca esta dor do meu peito Será que já me esqueceu, ou vive assim como eu, sofrendo assim desse jeito? Eita não me faça sofrer assim não, quanto mais você me maltrata, mais apaixonado eu fico Você não quer saber, não quer saber do meu amor Eu sei que te magoei, juro não pensei que fosse tanta dor Agora estou arrependido, estou quase perdido num barco sem destino Vida me traz alegria, me faz ser um dia, volta a ser menino Vida me traz alegria, me faz ser um dia, volta a ser menino Traz de volta ela pra mim, não me faz sofrer assim Arranca esta dor do meu peito, será que já me esqueceu? Ou vive assim como eu, sofrendo assim desse jeito? Traz de volta ela pra mim, não me faz sofrer assim Arranca esta dor do meu peito, será que já me esqueceu? Ou vive assim como eu, sofrendo assim desse jeito? Sofre coração bandido Você maltrata demais Eita, J.L. Marques e ferem os teclados arrochando nó Gravando pra você, dançar e curtir Estudio até macho Alô do Do próprio soz J.L. Marques e ferem os teclados Não entendo Por que não me avala E vira as caras Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura espalha Quando tem conversa sobre mim O que? Sentes tanto lancor Por um homem que te amava e te querido Deixas me diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratasse como um barrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra mim depois vir me tirar a vida E quer me ver me desficada ainda Já não bastava ter matado o nosso amor E peço por Deus Diga que mal te fiz eu É J.L. Marques Pra você dançar e curtir Meu patrinho Café, rindo os teclados Um forte abraço E ademar Ademar Sucesso Por um homem que te amava e te querido Deixas me diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratasse como um barrabo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra mim depois vir me tirar a vida E quer me ver me desficada ainda Já não bastava ter matado o nosso amor Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu J.L. Marques Simbora meu patrão A-Tchu Minha galera eu tô chegando no forró Minha galera eu tô chegando é pra ficar Minha galera isso aqui tá muito bom J.L. tá cantando eu quero ver vocês dançar Minha galera eu tô chegando no forró Minha galera eu tô chegando é pra ficar Minha galera isso aqui tá muito bom J.L. tá cantando eu quero ver vocês dançar Vem descendo, descendo devagar Isso aqui tá muito bom eu quero ver vocês dançar Vem subindo, subindo devagar J.L. tá cantando eu quero ver vocês dançar Vem descendo, descendo devagar Isso aqui tá muito bom eu quero ver vocês dançar Vem subindo, subindo devagar J.L. tá cantando eu quero ver vocês dançar Minha galera, eu tô chegando no forró Minha galera, eu tô chegando é pra ficar Minha galera, esse aqui tá muito bom JL tá cantando, eu quero ver você dançar Minha galera, eu tô chegando no forró Minha galera, eu tô chegando é pra ficar Minha galera, isso aqui tá muito bom JL tá cantando, eu quero ver você dançar Vai descendo, descendo devagar Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você dançar Vai subindo, subindo devagar JL tá cantando, eu quero ver você dançar Vai descendo, descendo devagar Isso aqui tá muito bom, eu quero ver você dançar Vai subindo, subindo devagar Joga L tá cantando, eu quero ver você dançar Simbora, tchau, tchau Bota pra lançar É ao vivo Minha galera, eu tô chegando no forró Minha galera, eu tô chegando pra ficar Minha galera, isso aqui tá muito bom Joga L tá cantando, eu quero ver você dançar Minha galera, eu tô chegando no forró Minha galera, eu tô chegando pra ficar Minha galera, isso aqui tá muito bom Joga L tá cantando, eu quero ver você dançar Bota pra descer, papai A pega dessa Joga L Marques, o foguete do forró Forró, forró Joga L Marques, pra você dançar e curtir Ao vivo Tá segura a pisadinha Essa é sucesso Seguro Vamos dançar forró beijando Quem gosta, eu gosto Segura Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu me dou meu desejo E também o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, você pôr, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, você pôr, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Eita, quem gosta? Vamos dançar, vamos curtir J.L. Marques Pra você dançar e curtir Ao vivo Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, você pôr, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, você pôr, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Eu não sou Manu Valti Mas eu sou J.L. Marques Pra você dançar E curtir O Alagoana E de Palmeiras do Zinho Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, você pôr, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró, você pôr, tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Cara moral, mano, volta E força pra sul Do cantor J.L. Marques Túlio Milionário Cabra bom Forró beijando É pra você dançar e curtir Se apaixona Coração bandido J.L. Marques Não seja deselegante Tentando dar pra grande No meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo Nem pra vadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marca de amor no pescoço Escondido num bolso Se um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme entre em sueira E faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormindo Seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra você dar certo Pra que fazer alvoroço Revistando meu corpo Só pra ver se tem Marca de amor no pescoço Escondido num bolso E um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta um desejo animal Não faz assim Que o ciúme entre em sueira E faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormindo Seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme entre em sueira E faz o amor Maneiro se acabar Não faz assim Que teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Meu ciúme dormindo no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Aceita meu amor Eu estava sentado numa praça Pensativo Desempregado Sem dinheiro no bolso De repente o meu celular toca Eu olhei Eu olhei É uma esperança Quando eu vi o muro Eu disse Ah É a ligação da minha mãe Aí eu falei Alô maninha Oi meu filho Jodinha Tudo bem? Você está bem? Eu falei Sim Com saúde Graças a Deus Mais desempregado Minha mãe Ela falou Meu filho Tem uma notícia pra te dar Eu falei E perguntei pra ela Qual minha mãe? Tem um filhinho seu aqui Que apareceu Aqui em casa Ah meu Deus Eu disse Nossa Nessa situação de hoje Mas beleza Qual é A notícia Minha maninha Ela falou Jodinha Apareceu Um filho seu aqui Fala Que é filho seu E quando ele escuta Sua música Nossa Que maravilha Eu até ganhei Nesse menininho Escuta Eu vou passar O telefone pra ele Então passa Mãinha Vá Olha o que é Que ele faz Assim Aí fazia Assim Uh Ué 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 Mãinha Por que ele tá chorando Tanto assim Quando ele chora assim Meu filho É porque escuta Sua música Essa aqui Sabe que você é o pai dele Até a senhora tem certeza Diz Então tá bom Vamos lá Aí eu falei assim Esse filho Esse filho é seu Esse filho é seu Minha maninha Fala que esse filho É meu Esse filho é seu Esse filho é seu Minha maninha Fala que esse filho É meu Por que maninha Você tem certeza Diz Por que ele é a sua cara Filho Por que maninha Você tem certeza Diz Por que ele é A sua cara Filho Não precisa fazer Nem o DNA Por que ele é Esse filho é seu Não precisa fazer Nem o DNA Por que ele é Esse filho é seu Manhinha Manhinha Você tem certeza Diz Eu tenho Eu tenho Eu tenho Jotinha Manhinha Manhinha Você tem certeza Diz Eu tenho Eu tenho Eu tenho Jotinha Ué 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 Assim Eu tô jorando Esse Amanha Ué 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 Ah tá bom Mãinha Tá bom Mas eu não quero Fazer um DNA Mas ela fala Jota Desde o tempo Que você tava Conosco Esse filho é seu Viu A senhora tá falando Então tá bom E cadê a mãe dele Tá aqui do meu lado Faz pra ela Quer conversar com ela Por que você tá falando Que esse filho é meu Você lembra dos tempos Ah tá Tá bom Depois nós conversamos Melhor Falou Mãinha Vamos embora Esse filho é seu Esse filho é seu Minha maninha Fala que esse filho é meu Esse filho é seu Esse filho é seu Minha maninha Fala que esse filho é meu Será que ela tem Tem certeza disso É É Vai Rapaz Eu só tô me despedindo Desempregado Sem dinheiro no bolso Então fica aí o resultado Eu tô falando Tá chorando Tô emocionado Tô emocionado Mãe Mãe Tchau Eu vou aí Eu vou aí Eu vou aí Resolvi a parada Tchau Dá um abraço aí Menino não tem culpa Tchau 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 Mas é seu filho Meu filho Tá bom Tchau Meu filho é que papai é Põe a caretinha de papai Pai J.L. Marques Pra você dançar e curtir Em ritmo de arrocha Meu patrão Alô grande locutor Jadielso Silva Eu nasci em Palmeira dos Índios Estado de Alagoas É a cidade maravilhosa É a cidade de gente boa Eu recordo a minha infância Do tempo papai e mamãe Eu cresci e hoje eu sou um homem E tenho Deus no coração Oh Palmeira dos Índios Cidade de gente boa Eu não esqueço o meu tempo Dessa cidade tão boa Oh Palmeira dos Índios Cidade de gente boa Eu não esqueço o meu tempo Dessa cidade tão boa Oi É pra você dançar e curtir J.L. Marques Fazendo essa homenagem Essa cidade maravilhosa Palmeira dos Índios A todos os meus amigos Da minha infância Meu patrão Alô Dona Cleide Alô São Josué Do loteamento Alenino do Ribeiro Opa Alô Jadielso Silva Da Vitória Eu nasci em Palmeira dos Índios Estado de Alagoas É a cidade maravilhosa É cidade de gente boa Eu recordo a minha infância Eu recordo a minha infância Do tempo papai e mamãe Eu cresci e hoje eu sou um homem E tenho Deus no coração Oh Palmeira dos Índios Cidade de gente boa Eu não esqueço o meu tempo Dessa cidade tão boa Oh Palmeira dos Índios Cidade de gente boa Eu não esqueço o meu tempo Dessa cidade tão boa Oh Era no tempo da praça da independência Onde eu passeava Quando eu ia na praça Casuarina Lá no sítio Goitir Oh Maravilha Que infância boa Meu patrão A todos os palmeirenses E aí um forte abraço Do cantor J.L. Marques Pra você dançar e curtir Opa Alô São Josué Alô Dona Cleide Meus pais Do loteamento Alenino do Ribeiro Um forte abraço a todos Simbora meu patrão Você foi a minha vida O meu caminho A minha luz É por isso que eu penso Em você cada momento Quando eu estou sozinho Fico pensando em você Já não consigo tirar você do pensamento Você foi a minha vida Você foi a minha vida O meu caminho A minha luz É por isso que eu penso Em você cada momento Volta pra mim Eu estou te esperando De saudade estou chorando Com vontade de te ver Vem meu amor Não me deixa aqui sozinho Eu preciso de carinho Eu preciso de você Vai! Alô Ademão Alô Ademão Um forte abraço do J.L. Marques Sucesso garoto Simbora! Já não dá pra controlar Meu coração sem ter você Já não consigo tirar você Do meu pensamento Você foi a minha vida O meu caminho A minha luz É por isso que eu penso Em você cada momento Quando eu estou sozinho Quando eu estou sozinho Fico pensando em você Já não consigo tirar você Do pensamento Você foi a minha vida O meu caminho A minha luz É por isso que eu penso Em você cada momento Volta pra mim Eu estou te esperando Eu estou te esperando De saudade estou chorando Com vontade de te ver Vem meu amor Não me deixa aqui sozinho Eu preciso de carinho Eu preciso de você Volta pra mim Eu estou te esperando De saudade estou chorando Com vontade de te ver Vem meu amor Não me deixa aqui sozinho Eu preciso de carinho Eu preciso de você Vai Segura meu patrão J.L. Marques Segura J.L. Marques Ferindo os teclados Arrochando lá É ao vivo Bota pra descer Minha mulher Não gosta do que eu pratico Não tá achando bonito Não tá querendo me ver Eu vou dizer Mulher em mim Não bota lasca Eu nasci homem Sou macho Até quando eu morri Eu vou dizer Mulher em mim Não bota lasca Eu nasci Eu sou macho Até quando eu morri Disser a ela Que ela tá levando ponta Não é da sua conta Nem da conta de ninguém Deixa meu bem Que você ajuda ela Que eu não sei viver sem ela Nem ela seu também Deixa meu bem Que você ajuda ela Que eu não sei viver sem ela Nem ela seu também Disser a ela Que ela tá levando ponta Não é da sua conta Nem da conta de ninguém Vai Segura É ao vivo Meu patrão J.L. Marquinha dos teclados É mulher cruel Minha mulher Não gosta do que eu pratico Não tá achando bonito Não tá querendo me ver Eu vou dizer Mulher em mim Não bota lasca Eu nasci homem Sou macho Até quando eu morri Eu vou dizer Mulher em mim Não bota lasca Eu nasci homem Sou macho Até quando eu morri Disser a ela Que ela tá levando ponta Você não é da sua conta Nem da conta de ninguém Deixa meu bem Que você ajuda ela Que eu não sei viver sem ela Nem ela seu também Deixa meu bem Que você ajuda ela Que eu não sei viver sem ela Nem ela seu também Disser a ela Que ela tá levando ponta Não é da sua conta nem da conta de ninguém Deixa meu bem, você é a janela Que eu não sei viver sem ela, nem ela seu também Segura! É, é cada um na sua E vá na fé e viva com amor e alegria JL Marque Feria dos Teclados, meu patrão!